Mandei um bilhete pra você Pelo papel, pelo papel Enquanto você usa Todo chá que você sabe fazer Aí você abusa Tira o chapéu, tira o chapéu Enquanto você Vem me encarar aqui comigo, meu bem Não me deixe assim Sem você não faz sentido Vem, acaba já de vir Se não vai viver Sentindo saudade Meu bem, meu bem Mandei um bilhete pra você Lhe pedindo desculpas Pelo papel, pelo papel Lhe pedindo desculpa Não vou mais jurar nem prometer Nem sentir mais culpa Pelo papel, pelo papel Enquanto você usa Enquanto você usa Todo chá que você sabe fazer Aí você abusa Tira o chapéu, tira o chapéu Enquanto você Vem me encarar aqui comigo, meu bem Não me deixe assim Sem você não faz sentido Vem, acaba já de vir Vem, cai fica comigo Meu bem, não me deixe assim Sem você não faz sentido Vem, acaba já de vir Se não vai viver Sentindo saudade Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Vai ficar sentindo saudade E eu nem ligo Você vai sair andando por aí que eu sei Porque quando você menos espera Nada acontece